Vamos lá minha gente, sejam todos bem vindos para mais esse vídeo E hoje eu estou aqui com minha esposa Josiflu Estou aqui com o Caruaru, amanhã não vem né? Aí tem que gravar um vídeo aqui na loja, vou mostrar aqui ó Essa aqui é a entrada Oi? Essa aqui é o grande hotel né? É ali o grande hotel, aí aqui tem o Banco Itaú Aí passa o Banco Itaú, aí tem aqui a Roval Essa aí Que é a forma de manipulação E essa forma de manipulação é o shopping Pra lá é o shopping né? E aqui é o comecinho da avenida né? Isso, verdade E aqui no meio E aqui vamos apresentar algumas plantas né? Que tem aqui né? Pra venda né? Aqui ó Rosa Muito linda Essa é a rosa, essa é a verdinha Que é muito linda também né Dinho? Isso Já a dependente, olha só A flor né? Rabirato E essa aqui é a eufóbia né? A gente trouxe um azote aqui, a gente vendeu tudo Esse aí Porque o povo gosta muito de se contar com o bracinho É, tem os caras que tu manda caru né? É Esse é o que fica azul né? E aqui é o do painel né? Os painelzinhos que tem aqui Pra encher de plantas Essa babose, essa babose aqui é comestível Essa daí é? A gente tem ornamental e tem essa aqui é comestível né? Esse aí Lá tem suculenta Gigante Esse daqui que tu sabe o nome dele? Sim, esse é o tipo de um avelóis Um avelózinho né? É, mas eu... Aqui desse lado tem manacá da serra Tem comestível de pladênia né? Isso Aqui Tem aquela azaleia Sim, essa aqui é a azaleia Essa é da flor grande É da flor grande né? É Bonita né? E também ó Vai trabalhando também com... Coqueiro Esse aqui é o coqueiro né? Isso Esse é o anão Bananeira Bananeira Tem esse suporte aqui ó Sim, é suporte né Cleide? Quem quiser a gente tá também Vendo ele aqui suporte né? Aqui ó Quem quiser e querer levar ele já Pra botar no jardim Todo gramadozinho né? Pra gente botar aqui em cima Aqui pronto ó Aqui cabe um pote né? Isso aqui é pra pote né? É, cabe seis pote Aqui em cima também né? Aqui Ou não? Não, aqui só Só aqui Cinco pote né? Isso Aí você pode colocar Essa aqui é uma coisa mais linda também Mas aqui Cada um pode né? Pode pinturar Isso aqui dá pra ele fazer um E botar uma padeira Pra aumentar Ou fazer uma mais grandezinha aqui Pra botar um vaso em cima Entendeu assim? Ou se não botar aqui Pindular alguma também É verdade Mas é lindo Isso é uma bicicletazinha E é de parede né? Essa né? Isso aí Vamos lá Apresenta assim Aqui o jardim Esse aqui é o Dinheiro em penca rosa Né Cleide? Isso é uma tostão também Tostão né? Florzinha do sol Isso Ó é uma tostão verde Ó é o aplectantos Jabuticaba Várias eufóbias aqui Também tem essa Já estão separadas né? É Vamos lá Ó é o flamencidinho Flamenco Flamenco né? Flamenco né? É ó Tá disponível Isso Aqui Essa aqui é amarela né Cleide? Isso é de flamenco De flamenco amarela né? Tem várias aqui ó Vermelha, branca Bugaville Mais manacá Amarela é a cor de ouro Perfeito né? É verdade É linda aí É E é uma planta Que dá uma flor amarela Que os pessoal estão procurando Muito a flor amarela né? Aqui ó Orquídea, grapete Né Cleide? Vai apresentando Que tu Esse é o pequeno Esse aqui é o médio Aquele lá é o grande É verdade Olha aqui a jade Aqui do nosso espaço É Ela mudou Tá vendo? Ficou bonito No vaso de cimento A gente vende também Esses vasos de cimento E essas pedrinhas aqui ó Hum Essas pedrinhas como é Isso é no quilo é? É Que venda é credito Então Essa jada aqui A gente dedica a Dona Silvia né? A nossa escrita Que era apaixonada por jades É verdade Olha aqui Dona Silvia Como tá linda Aqui é da Maria Isso aqui é dela Aí pede já O que dá direto Isso aqui é o híbrido né? É Olha aqui ó É da direto Aí a Maria Nunca que a gente Chupe sabe? Hum Isso aí assim Vai Opa Eita Rabuticaba gostosa Esse aqui é Procadinho aqui Vem E é Aqui tá os vasos Os vasos Vasos de barro né? É de vários Tamanho Isso Fica bonito Aquelas eufóbias Dentro Verdade Deixa eu pegar uma ali Tá bom Olha Vai mostrar aqui Essas rosinhas Super faz Rosinha Muita gente pergunta Hum Isso Isso Os minibé Mas esses minibé Tá com cada folha Não tá bem se deu A glaunema Olha só Que coisa mais linda Esse tipo Tá vendo Vê que não fica lindo Fica Né Dinho É Tanto você pode colocar nesse Como nesse outro aqui Verdade Mais alto É maravilhoso E esses patos aqui É vocês que pegam Não é pato não Esses patos Né Caminho Mas pode ser um pato também Né Esse daqui É um distribuidor Que chegou aqui Para conseguir Colocar as pecinhas dele Sabe Eu sei Ele é artesão Aí a gente Descaloca O trabalho né E aí Pra gente tá ajudando ele Né Artesão aqui em Caruaru É que nos falta né É Tem muito E ela é bem paciente Vê se Mas já Boticaba Isso aqui é uma zaleia também Essa é uma zaleia Que é aquela rosinha Que eu até postei né Gravou o vídeo né Foi Aí pronto É o peca Aqui também tem esses prontos Que é maravilhoso Tá Jardim Né Pra fazer composição Jardim Fica maravilhoso Gente Ele cresce Fica a coisa mais linda Fica uma cor vermelhada Amarela Qual a coisa mais linda Tem um aspargo Aspargo né É Pra canteiro também Essas daqui ó Elas vão ficando uma variegata Bem bonita Fica um rosa Com verde Com branco Isso é uma espécie de eufóbia Sabia? Isso É eufóbia É Essa dracena também Num canteiro Aí perto de uma piscina Um canteirozinho aí Isso Também fica bonito Também no vazio de barro também Isso Verdade Então tem essa Como tem essa variegata De uma Mostra como ela é linda Né Verdade Aí tem também Nossas bonequinhas As bonequinhas Aí a gente já até plantou ali É Plantura Isso Você pode ter o branco Tem esse mescladozinho O vermelho Que é tradicional Ó aqui ó Temos mudinha de era roxa Essa daí é da coleção É da coleção Aí a gente nem mostra Verdade Mas tem que mostrar Porque mais coleção Você bota Não vendemos É Mas depois a gente Vai postar só A coleção dela Tem esse rabo de macaco Aqui de marieta Licores Que está na super promoção Olha Olha como está o show de flor Olha a cara dela Como é? Mostra a cara dela agora Como é? Como é? Estou na promoção Meu De coleção Você vai ver Eu vou vender lá Seus filodentes também A 10 reais Viu gente? Aqueles lá Aqueles mais raros Aqueles mais lindos É o Pink Princess Né? Pronto 10 reais 10 Toma E aí Olha aqui ó Olha que show Ela fica brava Ela fica adorando Esses filodentes Ela é apaixonada Por Deus Vamos voltar aqui Os capas dos cacos Tá vendo? É Uma puta Esses aqui são Lindinhos também Já tudo cheio de flores De botão Tá já abrindo Uma florzinha amarela Pegada de arro Fica rindo né Aqui é a bonequinha Que coisa linda Essa é a daqui né Aí essas daqui Estão disponíveis Aí quem quiser Comprar com a planta E quem quiser Sem a planta né Eu sei Tem essa aqui Uma natureza A outra foi vendida A roupinha branquinha Só ficou essa pretinha agora Essa aqui também É a partir das promoções Não é creio não Não tem mais Não A promoção por enquanto Foi a semana passada Eu sei Essas daqui São a partir de 100 reais Uhum Essas daqui E temos nossos vasinhos de barro Tem as plantinhas Olha aqui Que bicicleta linda E essa bicicletinha aqui Vem ele que faz também Um artesão Que é o bicicleta Aí aqui Pode botar um vaso aqui Bonitão né Isso Bem bonitão aqui Olha lá Mostra lá É Tem um desse aqui Que suporta um tanto É Aqui Você bota de frente Um jardim né Um jardim com uma grama né É Você pode colocar Qualquer planta aí Sucurenta Que quiser né Isso Aqui os grosso Aqui os grotos Tá Que é de falar um pouquinho Desses grotos Temos esse groto aqui né Que ele é bem parecido Já é um trabalho De um artesão E esse outro aqui Que é um trabalho De outro artesão Tá vendo Esse aí Esse 38 né 38 45 45 Esse aqui 15 é 15 que é só a cabecinha Aí você pode colocar Qualquer plantinha Isso aqui pra você Dar de presente né 15 é o groto Viu gente A planta não tá Incluso não né É a plantinha não A plantinha é por fora Sabe Verdade É porque botou aqui Só pra ver né O formato Essa aqui pra você Que tá dentro de casa Você pode botar Uma plantinha dessa aqui Dessas Que são de sombra Que são de sombra Mas é o fogo Agora você pode plantar né Isso Pode plantar Aí fica bem Mostra aqui Dessas bromelhas Aqui que ela Não é na terra né Não Essas aqui Elas são aéreas né Isso E elas ficam assim ó Elas se alimentam Do ar né Da noite né Negócio assim né Você pode botar ela E penduradinha Né Que a gente bota Uma cordinha Isso Ou tanto aqui né É Pode colocar ela Nessa estantezinha No quarto De um lugarzinho aí né Verdade Aqui ó Tem várias aqui Aqui de 15 Aqui de 15 né Cleide A gente tem aqui ó Daqui Daqui Pra lá Todas são de 15 De 15 Essa parte daqui Onde tá essas florezas Pra madeira Essas arvorezinhas aqui Pra cá Todas essas são 15 Aí essa parte aqui Sempre o povo pergunta os preços né Essa partezinha aqui Até aqui São de 18 18 Até aqui onde tá esses Colar Né E pra cá de 20 De 20 Ó Como tá linda Ó que chegou Verdade Essa daqui na verdade Não tá de 20 não Essa aqui tá de 22 É porque eu coloquei aqui Porque depois eu vou colocar A plaquinha sabe Vamos cá Aqui Essas partes aqui Aí temos aqui de 25 25 Essas daqui Sim Todas essas daqui ó Tem super bom Tem perle Né Isso E tem essas lindonas aqui As fantásticas A cama leão São de 30 Essas daqui Isso E essas daqui Vem de 35 35 Essas daqui As gigantes Essas coisas né Isso Essas daqui Aqui tem as rosas do deserto né É As que tá disponível Nessa lindona Essa vermelha Essa rosinha Então tem bastante coisa Tem vários mesmo Várias coisas Mesmo Muitas coisas Só você vindo aqui né Isso Vem Você vem A gente também Tira dúvida Ensina Isso Pode vir Ali tem os rosas do deserto Que tão tudo Fazendo levantamento De né De caldex De caldex Ali na frente Olha a recuperação Do cliente Olha que coisa mais linda Do cliente Tanto essa como essa aqui ó Isso Verdade Tem o substrato Substrato Olha a de cá Que você suplementa O meu pronto Que já vai totalmente Prontinho o meu né Isso Já vai pra você Colocar aí no vazio E você vê o que fala Não colocar mais nada Verdade Já vai com adubação Temos a nossa Palha de arroz Carbonizada Palha de arroz Carbonizada Temos pra orquídea Casca de pino Né Isso E tem menor Pra E o profissional Cacto e suculenta Que ele é maravilhoso Super indica Uhum Olha aqui Lindo daqui Vamos lá Josi E aqui a gente Do lado da minha Rainha maravilhosa Que eu amo Que foi o dia que me deu Né Isso Olha como tá A minha Mostela Costela de adão Costela de adão Imagina Verdade Olha aqui que coisa Marrida Isso E mamãe Olha a folhinha nova Mostra aqui A folhinha nova Ela tá se agarrando Aqui Vai se agarrar Aí no pé De mando Até Mamãe disse Que tá apaixonada Por ela Mamãe não Viu não Agora essa aqui Tá disponível A mudinha Disponível Né Isso Aqui também disponível Isso Vamos lá Né Cerrando Esse vídeo Né Cegando Mais ao fim Desse vídeo Agradecendo Obrigado A todos vocês Que são do canal Viguinho Que fazem parte Do meu canal Também Que deixem seu like Deixa aí muito like Né Dinho Isso Deixa seu like Comenta Compartilha Se inscrevam E Deus abençoe Grandemente Cada um de vocês A palavra de Dinho Tchau gente Até o próximo vídeo Pode vir comprar Aqui o rabo De macaco De mareta de cores Que tá cheio de flor Tchau Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo